O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado no dia 5 de junho e a AGU realizou algumas atuações nessa data. Por exemplo, a AGU ingressou com 765 ações para cobrar R$ 628 milhões de infratores ambientais. O advogado-geral da União, Jorge Messias, deu início à campanha de sustentabilidade da AGU com o plantio de mudas, na sede da instituição em Brasília. A inauguração do bosque é uma das iniciativas que serão desenvolvidas durante o mês de junho nas unidades de todo o país. Além disso, a LAP, Associação Latino-Americana de Advocacias e Procuradorias de Estado, que é presidida pela AGU, lançou documento com as principais ações realizadas ou a serem implementadas por seus membros em defesa do meio ambiente. Por fim, a AGU e a IBAMA celebraram acordo de cooperação técnica de compartilhamento de dados com o objetivo de traçar estratégias mais eficientes de recuperação dos créditos públicos. O Minuto AGU fica por aqui. Até a próxima!